Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos apresentar para vocês os nossos pintainhos a gente tem uma manada de pintinhos aqui e aí eu vou mostrar para vocês como é que está esses pintinhos que está muito bonitinho se você gostar do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal um grande abraço e vamos conhecer essa turminha vem cá, vem cá mocinho, outro mocinho aqui eles já estão com sete dias e nós estamos tirando do pinteiro para colocar lá no galinheiro são cinquenta pintinhos, aliás são quarenta e nove, morreu um né no sumar isso, morreu um morreu um, mas os demais estão todos sadinhos, pertinhos os dez primeiros dias a gente deixa eles aqui, fechadinho aqui a noite a gente liga a lâmpada e eles ficam aqui o comedor a gente colocou aqui na lateral olha aí tem um comedor de cá e o outro do lado de lá e eles passam o dia inteiro aí comendo e a noite também, porque a noite liga a lâmpada e eles continuam comendo olha que coisa mais linda aqui antigamente eu forrava só com jornal aí tinha que estar trocando com frequência aí eu mudei o método, passei a forrar com jornal e por cima do jornal a gente está colocando palha de arroz aí ficou bem mais fácil e o bebedor, para eles não encherem o bebedor de palha de arroz eu coloquei ele suspenso, aqui quase nem dá para ver que ele está suspenso mas ele está suspenso, pendurado lá na cordinha lá em cima aí eles não enchem o bebedor de palha de arroz e o comedor ficou na alta também, então eles não enchem o comedor de palha de arroz olha, está ficando no celular, não é seu gostoso tem graça porque é só abrir a portinha que eles vêm aqui para a portinha e fica aí, olhando a portinha tem que tomar cuidado, senão eles pulam olha o sonolento olha que coisa mais lindinha gente, aqui tem 50 pintinhos e hoje eles estão com 5 dias olha o canto que está bonitinho e espertinho alguns estão sonolentos e esse bonitinho aqui está querendo fugir da casinha olha isso ah não, gente, que tema lindo cuidado, vocês caem daí, viu? e aí eu volte para a ir eu deixei , vamos eu 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 Se inscreva no canal. E aqui é o galinheiro, que a gente vai colocar eles, compramos a palha de arroz, para colocar ali, aí vamos colocar eles, tá aí nisso? Olha, faz papai. Aqui. E aqui tá o santo de arroz, Didi, o santo de arroz. Aí nós jogamos aqui a palha de arroz. Agora é colocar eles aqui, vamos ver a felicidade deles, a hora que vim pra cá. Sai daquele espaço pequenininho. Acho que tá bom de palha. E agora nova moradia. Vamos, casa nova, liberdade. Agora eles começam a voar. Pode ficar caindo? O que você fez? Bate o joelho. Foi de um belo tombo. A gente abraça o pé aqui, eu levei um tombo tão grande. Tá vendo que a gente caiu? Olha. Olha o tanto que você tá achando bom esse marco. E esse com uma palha? Como não? Mas olha aí eles voando, olha até que eles ficam felizes, tá vendo? Eles acabam muito bem, tá rápido. Tá rápido? Tá bem rápido. Olha, gente. Não tem que ver não. Olha isso. Olha a felicidade disso. Ficou pouquinho. Ficou pouco. 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 E esse é o nosso vídeo de hoje Se você gostar do vídeo, curte, comenta, compartilha E se inscreva no canal Daqui uns dias teremos frango E eu vou mostrando para vocês O crescimento e o desenvolvimento desses pintinhos Um grande abraço e até o próximo vídeo